Opa pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Vou filmar pra vocês aquele kit, que as catileias estão a R$24,90, tá? Esses aqui são os kits com 10 catileias que o pessoal comprou. Hoje nós estamos aqui na sexta-feira, 9 horas da manhã, a transportadora logo logo vai passar, tá? Então dá só uma olhada na qualidade das plantas, tá? Esse aqui é o nível das plantas que o pessoal vai receber, tá? Lembrando que esses aqui são os kits com 10, mas se porventura o cliente quiser um kit com menor quantidade, quiser um kit com 4, com 5, é só entrar em contato que a gente passa o kit de forma personalizada, tá ok? A gente tá aqui já no setor onde elas estão sendo embaladas, pra transportadora poder retirar, tá? Pra quem não conhece o kit, vou falar um pouquinho sobre o kit. É um kit de catileia sem identificação, tá? Ainda temos bastante com flor, mas está acabando rápido, tá saindo muita, muita planta florida, tá? Então se o seu interesse é comprar com flor, entre em contato com a gente pra ver se ainda tem, tá? E precisa verificar também, no momento da compra é preciso escolher o frete expresso, tá? No frete por par, que o frete normal a gente envia sem as flores, tá? Se atentem bastante a isso. Nesse kit, como é um kit promocional e as plantas estão sem identificação, não é possível escolher as cores, tá ok? Vamos supor que a gente comprou 10, a gente vai enviar 10, uma de cada cor, né? Ou em tons de laranja, avermelhadas, nesse sentido, mas não dá pra escolher a cor certinha. Por exemplo, ah, eu quero uma vermelha e uma verde, não tem como, tá? É um kit promocional. Se interessou, se tiver no Mercado Livre, entre em contato no campo de perguntas, tá? Pra calcular frete, qualquer coisa nesse sentido. E se tiver vendo no YouTube ou em nosso site, na descrição vai ter aí os nossos contatos. Beleza, pessoal? Então quem tem interessado, corre pra comprar, que já tá acabando, tá? As floridas, depois vai acabar ficando a sem flor, mas se o interesse é receber florida, entre em contato o quanto antes. Tá legal, pessoal? Então é isso. E a gente fica aí à disposição. Até logo, pessoal.